Fala comigo, tu com essa feira brava aqui, Tostão. Tostão, jogo pegado, né? Primeiro tempo aí, conseguiram fazer um a zero. E agora de falta ali, a bola sobrou. Fala um pouco pra gente aí, como é que foi aquele lance aí? A bola sobrou, tu chegou, bateu? É um lance que a gente já vem falando. O Theo já falou que o Robson é um goleiro que, às vezes, quando dá uma remata. Aí já vem falando, na hora da falta, sempre no rebote. Mas foi o que aconteceu, ele deu um rebote, eu vi o segundo gol. Mas o jogo tá sendo muito pegado, o time deles tem uma qualidade muito grande, o nosso time tá botando muito empenho e muita vantagem. Mas não acabou o jogo ainda não, ainda tem mais 45 e mais 90 lá ainda. Valeu, vamos pro zero. Obrigado.